Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, essa semana sem qualquer movimento, dado que semana passada a gente fez um movimento consideradamente agressivo, tivemos aí uma semana cheia, o Compom da Tese de sexta-feira, com vários comentários ali, vários movimentos no que tange o portfólio, então, bem positivo em geral. De qualquer forma, a gente continua aqui, como sempre, com o que eu vejo como mais descontado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira de 8 ou 7, a gente tem os mesmos ativos ainda da semana passada, mesmo com alguma subida, ainda muitos deles ali sofrendo com a derretida mais recente, estão ainda muito descontados, a gente vê justamente Ambipar com fortes investimentos agora, com a fusão da Response com a SPAC lá fora nos Estados Unidos, a gente tem justamente, mesmo com o retorno ali do preço, uma capacidade de crescimento e espaço para investimento muito maior, então vejo como super descontado, o crescimento vem sendo agressivo, tem espaço para ser mais ainda, Neo Energia, o ativo com operação financeira muito positivo, contínuo crescimento da operação, melhoria da operação e investimentos, isso a gente vê nas análises com facilidade, que diga-se de passagem sempre aqui embaixo na descrição, todos os links para todas elas, o Banco Pan-Americano com a operação alinhada, evoluindo super bem, preço faz zero de sentido, tivemos um aumento forte da posição, não lembro se duplicando ou triplicando a posição recentemente, menos de um mês, Boa Vista, ativo continua muito bem posicionado, resultado sólido, queda sem qualquer sentido, a gente deve ter justamente uma continuidade, especialmente pelo pipeline de aquisições, que eles ainda têm forte, a gente deve ter uma evolução continuamente positiva, Ultrapar, operação com movimento de melhoria, a venda de extra-farma e oxiteno abre espaço para justamente compor um bloco maior de caixa para poder investir nas operações existentes, Ipiranga, UltraGás, UltraCargo, a Klabin super bem posicionada em embalagens sustentáveis, a segunda máquina do Puma 2 em construção, a primeira máquina de craft liner com ramp-up, então deve estar operando no 100% até o final do ano, operação financeira extremamente positiva, a modal, mas com preço muito vinculado às ações da XP, imagino que a gente deva ter uma resposta não muito longínqua sobre se vai ou não vai substituir M.O.A.D.L. por XPBR, eu vejo a preferência em ficar M.O.A.D.L., mas não vejo um problema na substituição, se for de fato a gente deixar de ser acionista da modal e passar de ser acionista da XP, dado que foi pago com ações, não acho que é propriamente problemático, prefiro, tenho preferência pelas ações da modal. A M.O.A.D.L., com operação muito alinhada com a tese de investimento, todo mundo que entra novo no ativo ou que não entende muito bem do que se trata, vale a pena ver a análise do IPO que está no canal, vem ampliando aí o FIGITAL, físico com digital, reduzindo o custo logístico, o andamento muito alinhado com o esperado. Agora a RAPS extremamente descontada, ativo já vem com resultados ali em algumas partes da operação, especialmente faturamento casados com pré-pandemia, então andando numa direção bem positiva, não vejo aí o casamento do preço com a evolução do operacional financeiro, especialmente se a gente pensar que hoje o ativo está mais barato do que esteve durante o período de pandemia com todas as lojas fechadas, faz zero de sentido, certo? Burger King, tese também muito alinhada, a gente viu aí a abertura de duas lojas 100% autônomas, digitais ali, então vejo isso como algo, uma evolução bem interessante no ativo, a expansão, possibilidade de expansão para outras marcas também, a continuidade de recuperação da economia presencial é algo que deve favorecer continuamente aqui o Burger King, a gente viu inclusive crescimento ali no setor de serviços aqui no Brasil bem positivo, Mega Ômega Energia, com a tese muito alinhada com o setor, com a evolução, o andamento do setor energético, vinculado mais à energia eólica aqui, mas toda de energia sustentável, descontos em qualquer sentido, especialmente se a gente considerar as últimas parcerias para o investimento, que já incluem o início de desenvolvimento de uma operação no Texas, então outra operação aí que mostra a capacidade de expansão dos investimentos, do andamento ali da operação, sem ter que recorrer a juros e alavancagem, ou o Chame Pact, sem qualquer racional para as quedas fortes, o forte investimento vem acompanhado de um operacional financeiro muito alinhado, muito sólido, ainda afetado negativamente ali no que tange o bottom line, o lucro líquido, pela depreciação, que não é caixa, zero de relevância, o maquinário grande faz total parte do estilo de operação, assim como fazia em mils, e não era um problema, o resultado muito positivo em geral, a tese muito alinhada, Multilaser, preço extremamente descontado, a operação casada com a expansão de produtos do portfólio deles, então cada vez mais diversificado, com produtos aí que a gente ainda não viu o efeito, mas que devem ser muito positivos, como moto elétrica da VATS, drone da DJI, os equipamentos quase espirrando aqui, os equipamentos de segurança da outra operação lá chinesa, que eu nunca lembro o nome, então muito tranquilo, a operação ALOG, a operação vinculada ao last mile de entrega, então muito vinculada ali, a parte final, a parte mais complicadinha de fazer, da logística de e-commerce, a operação vem muito bem, os galpões que ainda estão em construção, já tem um nível de ocupação muito forte, inadimplência basicamente zero, muito, muito, muito positiva a operação, Neo Grid, derretidas em qualquer justificativa, a operação é positiva, caixa líquida e por aí vai, a tese alinhada com foco em cadeia de suprimento, um foco que deve ser dado pelo CEO em operações, pedaços da operação que tem mais vínculo, com o melhor rendimento da operação, é algo bem positivo, Fleury, tese muito, muito positiva, a compra da Hermia Pardini vem para justamente ampliar aí a nossa capacidade de expansão mais agressiva, virando o on-stop shop de saúde, atrelando ali, agregando uma parte mais vinculada à baixa renda, mais vinculada a lab-to-lab, então o andamento todo muito alinhado, e aí o setor de consorcivil, que vem também extremamente descontado, e eu não vejo racional, acho que é muito mais o medo todo do que não se consegue explicar ali pelo mercado, um monte de abobrinha sendo dita, Melny com preço extremamente descontado vinculado à alta renda, Cirela também com preço extremamente descontado, maior vinculado à alta renda, e a MRV agora que deve se aproveitar também de algo comentado na última análise pela gente aqui no canal, da readequação ali do caso da verde e amarela, que justamente, eventualmente deveria ser feita, e acabou que foi feita agora, dando um pouco mais de capacidade, de operação mais positiva para a operação da MRV, que é mais vinculada à baixa renda, tem agora uma operação bem diversificada, o que ajuda bastante, mas tem ali um vínculo de 50x% com o financiamento pela FGTS. Havia com um preço completamente descasado da realidade, mesmo com a subida de 28%, 23% nessa semana, estou tranquilo com o andamento da operação, os motores de crescimento são algo que chamam bastante atenção, especialmente ali é o Banque atingindo 5 milhões de contas, então, assim, zero preocupado com a operação. Por último, uma que não está no portfólio, mas está no portfólio do cliente, é o Doutor Prev, que é uma operação que roda muito redonda, e o preço basicamente descontado versus o que deveria estar por causa do pânico generalizado do mercado. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e até amanhã com a live de segunda, às 8h, às 10h da noite, duas horas direto de blá, 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 responder a pergunta de vocês. Valeu, galera, beijão!